E pra você que já tem o seu carro PCD ou quer adquirir, C-Geral Seguros é a empresa de seguro que atende o Brasil inteiro e especialista em seguro pra pessoa com deficiência e seguro de toda a natureza, além de consórcio Porto Seguro. Manda uma mensagem pra eles que eu tenho certeza que vai ser um prazer te atender e ajudar você a proteger o seu carro. Esse aqui é o Canal Mundo Alto e essa daqui é a Nissan Darugia de Americana. Esse daqui, ó, vou apresentar pra vocês, é o Thiago, gerente novo da filial aqui de Americana. E eu vou contar pra você, viu, quando tem nova direção, nova gerência, ele vem querendo mostrar que é o melhor lugar pra você comprar seu carro PCD, né Thiago? Com certeza, e aqui é o lugar pra você ter o seu melhor atendimento, compromisso, ó, garantido aqui, Nelson, o pessoal do Canal do Mundo Alto. Compromisso, cliente do Mundo Alto vai ter um atendimento diferenciado aqui na Nissan Darugia de Americana, pode ter certeza. Você sabe que aqui tem os melhores carros, o melhor custo-benefício e agora você tem o compromisso do melhor atendimento. Mora aqui do lado, hein, quando você vier aqui, manda no canal. Vou vir comprar o carro aqui com o Thiago porque eu venho aqui tomar um café com você, viu? Pode vir aqui, né Thiago? Com certeza. Estaremos aqui com as portas abertas, esperando você com toda a simpatia, todo o montenache que só a Nissan tem pra te oferecer. É isso aí, a melhor negociação sob nova direção aqui americana. Vem pra cá. Vem pra cá. Aê. Eu sou Nelson e esse é o Canal do Mundo Alto. Eu desejo que você esteja muito bem, que Deus abençoe sua vida, seus planos e todos os seus sonhos. Muito boa semana pra você, meu amigo PCD. Começando essa semana já com a atualização de uma tabela importante, que é a tabela da Toyota pra PCD. Houve mudança em todos os preços, mudou geral na Toyota. Pois é, tem muita gente que vai ficar brava com essa mudança aí, mas eu preciso dizer sobre os preços, né? Vamos lá, esse vídeo aqui também em parceria com o nosso parceiro de isenções. Évora Isenções, que é o maior escritório de isenções do país, tá bom? Évora faz todo o processo lá do médico, CNH especial, tudo o que você precisa. E você que quer entrar em contato com a Évora, no primeiro link da descrição, se você clicar lá, você preenche um cadastro e ela entra em contato com você. É legal você preencher ali porque eles percebem que você veio do Canal Mundo Alto. E se você preencher esse link, na contratação dos serviços, você tem 10% de desconto. Ah, Nelson, eu vou ligar lá e eu vou clicar no link. Se você liga lá, você perde o desconto. Clica no link, preenche o cadastro, diz o que você precisa, CNH especial, renovação de laudo, 10% de desconto pra você que veio do Canal Mundo Alto. Então évora Isenções, o maior escritório do Brasil de isenções pra PCD. Vamos lá, sem mais delongas, né? A tabela mudou e agora é agosto, a Toyota mudou os preços e eu tô com ela prontinha aqui pra mostrar pra você. Vem comigo pra tela agora, a gente já pega o Yaris XL, que alguns meses atrás estava custando R$ 77 mil, já subiu, hein? Não tá mais R$ 99, tá R$ 101,350 e pra PCD R$ 80.939, um carro caro pelo que oferece, né? Não tem piloto automático, não tem câmera, estacionamento, roda, não tem nada, né? Tem a confiabilidade do Toyota e 7 airbags, mas encareceu bem. Vale a pena você pegar a versão intermediária? Não sei, R$ 91 mil num hatch? Pois é, mas esse daqui tem coisas interessantes, como frenagem autônoma de emergência, alerta de permanência em faixa, bancos misto em couro e tecido com chave presencial. Talvez esse daqui, né, já seja uma boa opção. A versão mais completa do hatch, de R$ 125,750, você paga R$ 110,327. Essa daqui só com isenção de IPI, porque tá acima do teto de R$ 120 mil, e tem até teto solar nessa versão aqui. Chave presencial, retrovisor fotocromático, coisas interessantes nessa versão. Quando a gente fala de sedã, o Yaris Sedã mudou o preço também, de R$ 101 agora tá R$ 81 mil, né? É um preço pra um carro sedã. Bom, se você for ver os concorrentes, né, tá ali na faixa. Ganha dos concorrentes, do Cronos no caso, porque ele tem sete airbags e um Cronos, por exemplo, dois só. Mas ele perde do Versa por R$ 85 mil, sendo que isso aqui não tem muita coisa. A versão intermediária é R$ 95.039, de R$ 117 mil. Essa já ganha aí, né, frenagem autônoma e alerta de permanência em faixa e bancos mistos em couro. E a versão mais completa, você PCD compra por R$ 114,512. Essa daqui é a mesma coisa, é o mini Corolla, né? Teto solar, faróis full LED, essa daqui é bem bacaninha, por R$ 114,512. Falando em Corolla, o Corolla de entrada disponível é a versão XEI. De R$ 162 mil, você compra por R$ 142 mil e R$ 850, são R$ 19 mil de desconto. Esse tem isenção de IPI e um bônus extra de 5%, tá? Carro dispensa apresentações, motorização 2.0 aspirada da Toyota, né? Muito confiável, é um carro bem confiável. Já vem desde essa versão com frenagem autônoma de emergência, assistência e de mudança em faixa. Mas se você quer algo mais legal, a mais legal é a versão Altis, né, gente? R$ 187,520. Você vai pagar R$ 164.521, R$ 22.990 de desconto. Versão muito completa a Altis, essa daqui é a Altis Premium, né? Aquela que vem com banco bege e tal, carro bem sofisticado, teto solar. Mas tem muita gente hoje que pede por híbridos, né? E a gente tem um Corolla Altis híbrido. Detalhe, esse híbrido aqui é o híbrido não plug-in, né? Esse híbrido aqui você não precisa colocar na tomada, ele se retroalimenta, ele mesmo alimenta o motor elétrico. Então é um híbrido livre de tomada. De R$ 190 a R$ 120,00 por R$ 166,802. R$ 23.318 de desconto. Esse aqui vem com dois motores, um elétrico e uma combustão. Faz aí altos índices com pouco combustível. A gente também tem aqui na nossa gama o Corolla Cross. Duas versões apenas esse mês. O XRE que sai por R$ 159,871. Mesma coisa do Corolla, um Corolla piorado na verdade, né? Esse carro infelizmente não tem suspensão independente, o acabamento não é bom como o do Corolla. E a gente tem a versão XRX que sai por R$ 171,452. Esse carro deve ser mais equipadinho, teto solar, mas a suspensão independente na traseira que o Corolla tem. Isso eles não trouxeram, né? Volta pra mim, gente. Então são essas opções. O Corolla elevou o preço aí, né? Muita gente pediu o Yaris achando R$ 77,00 na cabeça. Só agora tá pagando mais de R$ 80 mil, mas continua sendo uma boa opção, tá? Vai sair de linha, não sabemos quando. Muita gente tá esperando o Corolla Cross. Mas eu vou falar pra você, viu? O Corolla Cross não, gente. O Yaris Cross. Confundindo aqui. Eu vendo a Toyota aí, não sei não se vem com todas as isenções esse Yaris Cross, viu? Acredito que somente isenção de IPI, como foi e está sendo 2008 pra PCD. Espero ter ajudado vocês. Segunda-feira maravilhosa. Eu sou Nelson, esse daqui é o canal Mundo Alto. Tchau. 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 Tchau.